Música 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 Torçar e cantar o bar Posso ser com você E a dança é E que ser Luís Aguas e tal E que ser Sônia E que ser Sônia E que ser Sônia E que ser Luís E que ser Sônia E que ser Sônia E que ser Sônia Onde é que ser Sônia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL